De novo, hein? Tô tentando mais uma vez. Vou tentar a última vez, hein, gente? Vamos ver se vai dar certo. Será que vai dar certo agora? Será que agora vai, gente? Tô tentando, né? Mas já viu, né? Depende da internet. Tem alguém aí? Acho que não, né? E aí, gente? Dá pra ver alguma coisa? Casey? Casey e Patrícia, boa noite, boa noite. Como é que tá aí? Dá pra ouvir? Dá pra ver? Como é que tá? Tá? A internet aqui é péssima, gente. E aí, como é que tá? Deixa eu ver se dá pra ouvir. Pra ver como é que tá aí. E aí, gente? Tá? Tá? Tá ruim, né, gente? Acho que ninguém tá vendo, né? Assim, dá pra ver e ouvir perfeitamente. Amo suas receitas, prefiro salgada. Minha internet também é ruim, ainda mais de longe. Ainda mais hoje que choveu. Ai, longe, acho que eu... Então, aqui também é péssima, viu, a internet. Nossa! Já faz uma hora que eu tô tentando fazer uma live aqui, mas tá difícil, viu, Deisa? Eu também prefiro salgado, sabe? Eu gosto mais de salgado. Obrigada, você gostou das receitas, viu? São tudo receitinha fácil, né? São simples, mas são tudo assim de fazer. E são gostosas, viu, gente? É boa mesmo, viu? Você mora na onde? E aí Aqui não choveu, não. Ah, sim, são ótimas. Eu moro em Santa Catarina. Nossa, longe, né? Santa Catarina? Itapema? Nossa, longe, hein? Eu moro aqui no interior de São Paulo. Tem mais de 600 receitas no canal, viu? Bastante receita mesmo, porque tem de monte. Tem muita receita. Na outra live lá, tinha um pessoalzinho lá na outra live, mas tive que parar, porque começou a travar a internet. Você gosta de cozinhar? Não é longe, nem tanto. Ah, você gosta de cozinhar? Eu também gosto muito de cozinhar. Eu adoro cozinhar, Kézia. Keiza, Keiza, né? Keize. Keize, Patrícia. Eu também adoro cozinhar. Eu acho longe, hein, Santa Catarina, daqui do estado de São Paulo. Eu acho bem lojinha, hein? Eu acho que a gente pensou se falando, não, eu tô lá, eu tô presa lá, viu? Porque eu tava... caiu. Vivi Silva, boa noite. Boa noite, Vivi Silva, tudo bem? O que você gosta, salgada ou doce? Tudo. Você gosta de tudo? Eu gosto de salgado, eu gosto mais de salgado. Não gosto muito de doce, não. Você gosta de tudo, né? Eu gosto mais de salgado. Ai, tá balançando aqui a mesa. Tá balançando. Você gosta de cozinhar, Vivi? Gosto muito de bolo. Ah, você gosta de bolo? Gosto de cozinhar também. Nossa, tem mais de 600 receitas. Você já viu as receitas do canal aí? Você é novo aqui no canal ou faz tempo que você já tá no canal? Tá balançando. Ah, é uma terapia pra você cozinhar? Fazer bolo, essas coisas? Ah, eu gosto. Hoje eu fiz um bolo... Hoje eu gravei dois vídeos, hoje. Eu gravei um vídeo de chuchu, refogadinho, com textura de... com proteína de soja, textura de soja. Muito bom. E gravei um bolo de mandioca, caipinha, macaxeira, né? Integral. Ficou muito bom. Georgiana Rocha. Oi, tudo bem, Georgiana? Amo. Amo ver receita salgada, principalmente de lanche e almoço. Ah, é? Você gosta de receita salgada? Eu também gosto de coisa salgada. Coxinha, amo coxinha, gente. Tem tanta coxinha no canal aí. Até parei de fazer coxinha, porque coxinha é uma coisa que eu como bastante, sabe? Então eu evito de fazer. Mas eu gosto muito de coxinha. Gosto de lanche e de almoço. Qual é a sua comida predileta? Eu gosto de arroz, feijão e ovo. Também gosto muito de farofa. Farofa também eu gosto muito. Nossa, adoro farofa, gente. Faço farofa de tudo. Adoro. Lorene, é Lorene? Lorene? Oi, Olene Souza. Olá, boa noite. Amo. Gosto de tudo, principalmente com... Principalmente com as suas receitas. São fáceis, não tem jeito de errar. Sou de Rio Verde, Goiás. Ah, obrigada. É, receitas são fáceis que eu faço, né? Tem que ser tudo fácil. Não pode ser nada difícil, né, amiga? A vida da gente é tão corrida, né? A Georgiana falando, em minha casa, todos os finais de semana, preparo alguma novidade. Então, gosto sempre de ter opções. É verdade, né? É bom a gente ter opções, né? Vivi Silva tá perguntando. Você fez cuca no seu canal? Tem cuca de banana no canal? Tem cuca de banana. De maçã, não lembro se tem, viu? Mas se você quiser fazer do maçã, posso substituir a banana por maçã. Mas tem cuca, sim. Tem muita receita. Nossa, você sabe que eu até acabo esquecendo de tanta receita que tem no canal, gente. Porque são mais de 600 receitas. Muita receita. Muito bolo. Tudo bolo de liquidificador, facinho de fazer, sabe? E fica fofinho, nossa. É só receita fácil. Quem gosta de fazer pão aí? Pão tem de monte no canal. Os mais recentes é pão de mandioca e pão de batata. Mas tem pão de beterraba, tem pão de abóbora, tem pão de casca de abóbora, tem pão de maçã, tem pão de banana. Vivi, se você gosta de banana, tem pão de banana no canal. Tem pão de... Não, um monte de pão, gente. Tem pão de tudo quanto é jeito aí, viu? Pra quem gosta que nem eu fazer pão, eu faço pão de tudo. Tem uma amiga no canal aí, a Bete Campos, a Chará Bete Campos. Ela sempre tá fazendo... Ela já fez a cuca, ela já fez pão de banana. Então, as receitas, ela... Se vocês lêem os comentários, ela já... Tem várias receitas que ela faz. Eu posto as receitas, ela faz. Integral, ela gosta de muita coisa integral. O bolo que eu fiz de macaxeira de mandioca integral, ela vai gostar. Mas no canal tem um que é com farinha branca que eu fiz. A gente coloquei a semana passada ou essa semana, eu não lembro, hein? Não lembro. Vai ficar muito bom, viu, com o mandioca cozido que eu fiz. Mas a cuca, Viviana, você vai achar, assim, você entra no canal e clica em vídeos. Aí lá você vai ver todos os vídeos que eu tenho. Você vai escolher a receita que você quiser, porque tem muita receita lá. Eu posto receita todo dia, gente. São receitinhas simples, fáceis, que eu faço assim no dia a dia. Faço aqui em casa, faço no meu serviço. Então, são receitas simples, fáceis de fazer. E fica bom, viu, gente? Porque é tudo receita aprovada, que as pessoas comem e aprovam, viu? Apesar de não comer nos vídeos, mas as pessoas comem, viu? E aprovam. Hoje eu ia fazer uma sopinha de legumes, eu vou fazer ainda. O macarrão. Como é que tá a internet aí, gente? Aqui acho que tá ruim, não sei não. Vivi Silva, gosto de fazer pão, mas como... Você viu aquele pão que você trabalha, né? Tem um pão aí, que eu postei, um pão de geladeira, não sei se você viu. Eu fiz ele à noite. E como eu trabalho também a semana inteira, o que que eu fiz? Eu deixei pra fazer ele no sábado, que eu fico de folga no sábado e domingo, né? Aí eu deixei pra fazer o pão, eu gravei o pão à noite, no sábado à noite, e no domingo de manhã, eu assei. Então, você pode fazer aquele pão de geladeira, por exemplo, se você quiser fazer antes de trabalhar, você faz e deixa ele na geladeira. Quando você chegar à noite, você assa. Guarda ele na geladeira, enrolado. Não sei se você viu, mas dá uma olhada no pão de geladeira que tem aí, fica muito bom aquele pão. Então, às vezes, eu faço de manhã aqui em casa e vou trabalhar. Quando eu chego à tarde ou à noite, aí eu tiro ele da geladeira, quando eu chego, deixo ele em temperatura ambiente, aí ele cresce, entendeu? Aí depois você assa, então você pode fazer e deixar na geladeira. Dá uma olhada naquele pão lá, fica muito bom. É porque é complicado a gente fazer pão à noite, né? Eu não gosto de gravar vídeo de pão à noite por causa disso. Porque até esperar ele crescer demora, né? Mas esse de geladeira aí é muito bom. Porque você pode fazer antes de sair para trabalhar, porque você não vai esperar ele crescer. Você vai amassar ele, você vai amassar e já vai enrolar. Você já enrola e guarda ele enrolado dentro da geladeira. Então, você viu, né? Então, faz ele. Fica muito bom. Porque o pão a gente tem que ter um pouco mais de tempo para fazer, né? Porque tem que esperar ele crescer duas vezes, né? E esse de geladeira, não. Você já faz, enrola e deixa lá. Depois eu só tirar e esperar. Vídeo de pão eu gosto de gravar, então, fim de semana. Porque durante a semana eu gravo os vídeos toda noite, né? A maioria eu gravo toda noite, fim de semana. E aí não dá, porque a gente está com sono, está cansada, né? Até esperar crescer o pão, tudo. Então, eu gravo vídeo de pão fim de semana. Cristiano Porto. Oi, adoro seus vídeos, parabéns. Sempre chego em casa para ver seus vídeos, Elizabeth. Faz vídeo de pudim de chocolate. Abraço, Cristiano Porto. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pudim de chocolate. Eu tenho pudim bolo de chocolate. Sabe aqueles pudim, bolo pudim de... Eu tenho bolo pudim no canal, é de cenoura. Mas se você é assado, o que você está falando, é aquele que a gente faz no liquidificador com gelatina. E só coloca na geladeira. Porque se for assado, eu tenho bolo pudim no canal. Bem no comecinho do canal que eu comecei, eu fiz um bolo de cenoura e um pudim de chocolate. Eu assei os dois. Então, ficou bolo pudim. Agora, se for só assado pudim, você pode fazer a receita do pudim. Em vez de fazer o bolo, não precisa fazer o bolo. Você faz o pudim e asça o pudim. Não sei se é esse pudim de chocolate que você quer. Mas no canal tem esse assado que asça junto com o bolo. Então, é bolo pudim de cenoura com chocolate. Agora, eu não sei se é esse que a gente faz, né? Põe na geladeira. Vê se que não vai no forno. Obrigada por você gostar das receitas, viu, Cristiana? O tradicional. É, o tradicional é o assado, né? Depois que saiu essa moda de bater no liquidificador aí, chocolate, leite condensado, creme de leite e gelatina, né? É mais um amor. Pra mim, aquilo é mais uma mousse do que um pudim. O tradicional é esse aí que eu tô falando pra você. que eu assei junto com o bolo. Mas você pode fazer a receita só do pudim e não do bolo. Mas eu vou ver se eu faço um pudim. Mas esse pudim também é a mesma coisa, viu? Só que a diferença é com a ceia, ele junto com o bolo. A vida é depois dos 50. Olá, boa noite, adoro suas receitas. Manda um beijo para as minhas... Para as minhas. Isabela. Beijo pra você, Isabela. E Tatiane. Beijo pra você, Isabela e Tatiane. Ah, obrigada, viu? Joinha. E daí depois dos 50. Daí eu tô com 52. Primeiro vídeo que eu vi... O Cristiano tá falando... O primeiro vídeo que ele viu foi o... Foi o cuscuz. Muito bom. Você fala... É... Você fala o cuscuz aqui. O doce é salgado. Porque tem aquele bolo, né? De tapioca, né? Uns fala cuscuz, outros fala bolo de tapioca, né? Que não vai no forno, né? Cirilene Oliveira. Boa noite, linda. Boa noite, Cirilene. Tudo bem? Vivi Silva. Você é de São Paulo? Eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de Júliaí. Interior de São Paulo. Então, Cristiano, você entra no canal e clica em vídeos. Você vai achar o bolo pudim que eu tô te falando. Aí você só faz o pudim. Fica uma delícia aquele bolo pudim lá. Sabe? Dá um bolo e um pudim grandão. Dá uma entrada no canal e clica em vídeos. Aí você vai ver toda a receita. Você acha o bolo pudim. É bolo pudim de cenoura. Nome. Sirlene, ótimas receitas. Obrigado, Sirlene. Cristiano Porto. Vou ouvir. Você vai enjoar. Tanta receita, meu amigo. Tem muita, muita, muita receita. Mais de 600 receitas tem. Tudo facinho de fazer. Facinho rapidinho de fazer. A única receita mais demorada mesmo, gente, é pão, né? Que demora mais. Mas o resto é tudo fácil de fazer. Os bolos do liquidificador. Vivi, você é de onde? Se você tiver alguma dúvida das receitas, gente, pode deixar no comentário que eu respondo lá, tá? Sou de açaí? Açaí, Paraná? Você sabe que também eu sou paranaense, né? Eu moro aqui, mas eu sou paranaense. Eu sou de Florestópolis, perto de Londrina, Porrecatu, por ali. Cristiano tá perguntando, Elisabete, você sabe fazer tradicional doce, sucuca? Que doce que é esse, sucuca? Eu faço cuca, mas cuca de banana. Ou então, cuca de maçã. Esse doce sucuca, esse eu nunca vi, não. Não sei se é esse que você tá falando. Como é que é esse doce? Não sei se é esse doce. Não sei se é esse doce. Não sei se é esse, sucuca. Você vai ter que ver o meio doce. Não sei se é esse doce. Apessoal, tchau. A internet acha que tá lenta, né, gente? Não tá lenta, não? Aqui tá passando a conexão, tá bom. Acho que parou a internet, né? Aqui tá passando a conexão, né? Vivi, Sil, você está de parabéns com suas receitas fáceis e práticas. Me simpatizei muito com o seu jeito. Obrigado, minha amiga, obrigado. Você entrou no canal e viu as receitas? Muito fácil de fazer. É, então, é tudo receitinha fácil, né? Do dia a dia que eu faço, nada de especial. É nada de especial, não. São fáceis, viu, gente? Mas tem muito amor, viu? Faço com muito amor pra vocês as receitas. Amo fazer. Adoro fazer essas receitinhas práticas, fácil. Gosto muito mesmo, viu? Tá ruim, gente, tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Oi, Jojo, tudo bom? Jojo, eu e você. E aí, Jojo, como é que você tá? Como é que você tá, minha amiga? Tudo bem aí? Fazendo muita pizza? Como é que tá? É, na pizzaria, né? Tá trabalhando, né, amiga? Tá ruim. Gosto muito das receitas, né? Obrigado, Jojo. Tá na luta aí, né, amiga? Nossa, adoro pizza, Jojo. Nossa, adoro pizza, viu? Você deve estar enjoada, né? Trabalha com pizza, né? Tá. Maria Rita, boa noite, boa noite, adoro você, gosto muito das suas receitas. Obrigado, Maria Rita. Muito obrigado. Jojo, eu e você, estou bem, amiga. Estou correndo aqui, mas tá tudo bem. Graças a Deus, né, amiga? Tá tudo bem, né? É, tá aí na batalha, uma luta, né, amiga? Tô trabalhando até tarde, né? Vivi, beijos, querida, até mais. Continue assim, nos inspirando na cozinha. Obrigado. Muito obrigado, viu? Beijo pra você, Vivi, Vivi. Vivi Silva. É, Jojo, a internet tá ruim. Eu comecei uma live, tinha bastante gente na outra live lá. Acho que ficaram presos lá, porque, olha... Vou começar outra aqui, porque tá bem ruim. Como sempre na internet aqui, deixa a desejar, gente. É horrível. Flor de Domingos. Flor, fiz os pãezinhos de mandioca. Que delícia. A Flor Domingos. Flor, fiz os pãezinhos de mandioca. Que delícia, só troquei o óleo por margarina, por manteiga. Ficou muito bom, obrigada. Que bom que você gostou, Flor. Flor Domingos. Muito bom. Ficou uma delícia, né? Você viu aquele batata também que eu fiz? Troquei a mandioca pela batata. Rosa Maria. Oi, minha linda. Oi, Rosa Maria. Tudo bem, Rosa Maria? Amo a senhora. Muito obrigada, amiga. Obrigada mesmo, viu? Gosta de salgado ou doce? O que vocês gostam aí? Salgado, né? Eu também gosto de salgado. Adoro salgado. Bruno Guimarães. Estou fazendo o fermento natural. Logo irei fazer o pão de Cristo. Você fez na garrafa PET, de refrigerante? Colocou água mineral ou água filtrada? Você gosta de pão salgado, né? Eu também gosto de salgado. Você gosta de salgado, eu também gosto de salgado. É então, Bruno, é então. Você tem água mineral e garrafa de plástico, viu? Fora da geladeira. Só guarda a geladeira depois de sete dias que você reformar. Rosa Maria, tudo bem. Tudo bem, né, Rosa Maria? Graças a Deus, né? Maria Rita, manda beijo para os meus filhos. Matheus e Natan. Eles adoram suas coxinhas. Ah, eles gostam das coxinhas? Boa, né? Matheus, beijo para você. Matheus e Natan. Matheus e Natan, beijo para vocês. Vocês gostam da coxinha? Uma delícia, né, coxinha? Eu adoro. Rosa Maria, na garrafa PET, na segunda, eu faço a reforma. Então, Rosa Maria, na garrafa PET, com água filtrada ou mineral, né? Aí você faz o quê? Você faz o mesmo processo que você fez o primeiro dia. Só que você não coloca de volta na garrafa. Você deixa dentro de uma bacia, ou uma coisa de plástico, alguma coisa assim, uma bacia, uma tigela, e cobre com guardanapo, com pano de prato, tá? Não coloca de volta. Só depois de 12 horas que você vai dividir e guardar uma parte na geladeira, a outra parte você faz o pão. Ah, o Cristiano tá falando que ele adorou o pão de cenoura fofinho. Ah, então, sim, pão de cenoura. Tem de cenoura, tem de beterraba, tem de abóbora, tem de casca de abóbora, que aproveita a casca da abóbora. Rosa Maria, sim. Isso você me explica. Isso me explica. Então, é isso aí. Daí posso fazer os pães. Depois que você reformar ele, deixar ele 12 horas, na bacia ou na tigela, aí você divide, tá? Divide a massa, o fermento, e uma parte você faz, a outra você guarda. Só que é assim, quando você esforbre aquele fermento, ele vai ter um cheiro forte. Ele não tá estragado, é o cheiro normal dele, tá? Teve gente aí que jogou fora achando que tava estragado, mas não tava, não, é normal o cheiro dele. Então, Rosa Maria, só que aí é o seguinte, você vai amar, depois que você reformar, deixar 12 horas, você vai fazer, divide, guarda uma parte, a outra parte você faz o pão. Aí você amassa o pão, deixa 12 horas amassado, depois de 12 horas você enrola ele. Mesmo se ele não crescer na bacia, depois, mesmo depois de 12 horas você enrola ele, porque ele cresce enrolado, tá? Porque no frio demora mais pra crescer também o pão, né? Eu tive pão que já ficou dois dias enrolado. Mas cresceu. É um pão de paciência, gente, mas é um pão maravilhoso aquele pão. Nossa, agora faz aquele pão. Sônia, aspecta isso, Elisabeth, você é espetacular. Amo suas explicações, muito gentil de sua parte. Obrigada, amiga. Não, mas se eu posto a receita, é minha obrigação explicar certinho, e se tem dúvida, vocês têm que perguntar mesmo pra mim. Eu respondo com o maior prazer, porque eu quero que vocês façam as receitas, porque são ótimas. Nossa. Maria Rita, ele manda dizer um abraço pra você, você é muito simpática. Obrigado. Então, Sônia, porque assim, né, porque eu quero que vocês façam esse pão, gente, esse pão de crista aí, o mais complicado do meu canal é esse pão. Não é que é mais complicado, é, tem que saber fazer certinho, seguir passo a passo. Olha, gente de Portugal já fez, gente dos Estados Unidos, gente do Canadá, vários países já fizeram. Eu sei porque as pessoas fazem o pão, depois eles me mandam e-mail, então eles me deixam comentários. Se vocês dêem os comentários nos vídeos, vocês vão ver. E se vocês perceberem também, às vezes tem uma pergunta que eu respondi, aí as pessoas não leem o comentário e a pessoa pergunta de novo. Vocês podem ver que eu respondo de novo a mesma pergunta. Várias vezes eu respondo a mesma pergunta. Porque assim, tem dúvida, tem que perguntar, aí eu respondo, gente, nossa, porque eu quero que vocês façam, sabe? Nossa, é por isso, eu respondo sim, eu só não respondo quando alguém vê meu vídeo, por exemplo. Eu sempre, eu programo os vídeos pra sair ou de manhã ou à tarde, quando ele sai de manhã, no meio do dia, eu não tô em casa. Então, assim, se vocês me fazem uma pergunta naquela hora que vocês assistiram o vídeo, eu não respondi imediatamente porque eu tô trabalhando. Mas na noite, no final da tarde, quando eu chego, eu vou abrir o canal, vou ver se tem pergunta, aí eu respondo sim, com o maior prazer. Não pode ser na hora que eu respondi porque eu tô trabalhando, mas depois eu respondo sim, viu? Nossa, com o maior prazer. Eu tenho que responder, né? Porque afinal de contas eu postei a receita, eu tenho que dar explicação pra vocês. Tem dúvida? Tem que perguntar mesmo. Porque eu não ponho simplesmente uma receita, eu não posto a receita simplesmente só pra ganhar um monte de visualização. Lógico que eu quero que tenha visualização, não vou mentir pra vocês, eu quero, mas eu quero que vocês façam também. Eu não me preocupo com vocês, sabe? Por isso que eu respondo, pra vocês fazerem certinho, dar certo. Tem muita gente que não consegue fazer o pão de Cristo, mas tem muita gente que consegue sim. Às vezes é pessoa que fica muito, tem gente que é muito ansiosa pra fazer. Tem uma pessoa de Sorocaba, ela não conseguia fazer o fermento, de jeito nenhum. Aí ela entrou em contato comigo e perguntou se eu não doava o fermento pra ela. Aí eu falei que eu doava o fermento pra ela. E depois que eu doei o fermento, gente, ela conseguiu fazer, vocês acreditam? O fermento que ela tava tentando fazer, ela conseguiu. Acho que ela ficou tão ansiosa que ela não conseguia. Depois que ela teve o fermento na mão, ela conseguiu fazer o próprio fermento. Ela tava tentando há muito tempo e não conseguia. Flor, a Flor tá falando, você está todo dia ao vivo? Quero acompanhar e aprender mais. Que Deus abençoe. Abraço. Então, Flor, eu não tô todo dia ao vivo. Eu tenho vários vídeos aí. Se você entrar no canal e clicar em vídeos, você vai ver um monte de vídeos de receita. Tem mais de 600 receitas aí. Ao vivo, eu entro de vez em quando, quando a internet me permite, amiga. Porque a internet aqui é horrível. Pra você ter uma ideia, eu fazia uma hora que eu tava tentando entrar na internet. Toda hora caía, toda hora caía. Teve gente, tinha um monte de gente na outra live que eu comecei, só que caiu, a internet parou. A internet que é horrível. De repente ela para, ela tá assim, mas de repente ela para, ela cai. Mas sempre que eu puder que a internet estiver boa, eu venho assim, viu? Eu gosto de conversar com vocês. Gosto mesmo. Então, todo dia eu não tô, mas eu posto vídeo todo dia. Eu gravo vídeo a noite. Eu trabalho a semana inteira, eu faço faxina. Gente, pra quem não sabe, eu sou faxineira, viu gente? Eu não sou cozinheira. Não sou, não sou assim, não sou culinarista. Então, eu já tô avisando, viu? Pra quem não conhece, é novo no canal, tá entrando agora. Eu não sou nada nisso, não, viu? Eu sou faxineira, mas a minha paixão é cozinhar. Gente, eu adoro cozinhar. Então, às vezes eu gravo vídeo no meu serviço. Vocês vão ver vídeo aí, quem não tá inscrito no canal, se entrar no canal, vai ver. Vídeo em outras cozinhas. São onde eu trabalho. Então, eu gravo lá também. Porque eles adoram que eu cozinho lá. Eu faço faxina, mas eles gostam que eu faço comigo. Então, eu adoro cozinhar. Aí, eu tô fazendo, se não tem no canal, eu pego, aproveito e já gravo pra vocês. Maria Rita, bom final de semana pra você. Obrigado, Maria Rita, pra você também, viu? Final de semana, abençoado. Então, é assim, gente. Eu, sabe, eu já falo logo, porque eu não quero enganar ninguém. Não vai achar que eu tenho estudo pra isso, pra aquilo que eu não tenho, não, viu? Então, o que eu faço pra minha família aqui, o que eu faço do meu serviço, eu passo pra vocês. É isso. Oi, Marcinha, tudo bem, Marcinha? Ficou na outra live lá, né? Caiu, né? Então, gente, mas é isso aí, viu? Eu tô sincera com vocês, viu? Eu não engano ninguém, não. Elizabeth, parabéns. Suas receitas... A Sônia tá falando, Elizabeth, parabéns. Suas receitas são bem fáceis e bem gostosas. Amo você, estou doida de vontade de fazer a carne com cebola na panela de pressão. Imagina se eu fosse culinária, então. Não sou amiga, eu gosto de fazer. Sabe, a gente tem que fazer com todo amor, sabe? Tem que gostar de fazer, né? Você tem que gostar do que você faz. Qualquer coisa que você faz, você tem que gostar de fazer. Eu adoro fazer. Então, eu não sou culinarista, não, gente. Eu já tô avisando pra depois falar que eu tô mentindo. Olha, eu sou o que eu sou. Marcinha, vi várias vezes. Vim várias vezes. Então, Marcinha, eu tô falando aqui na live. Faz tempo que eu tô tentando entrar na live, né? Não tô conseguindo, né? Você veio várias vezes nas lives, né? Marcinha. De frente com Marcinha. A Bete é divina nas receitas. Obrigado, Marcinha. Vou roubar a Bete dos filhos dela. Imagina, Marcinha. Você é fera nas suas forminhas, viu? Cada forminha é uma mais linda do que a outra. Gente, a Marcinha tem um canal que ela ensina a fazer forminha. Gente, é a coisa mais linda essa forminha que ela faz. Tá dando dica de cabelo, de beleza agora também, que ela é cabeleireira e esteticista. O canal dela chama de frente com Marcinha. Se vocês quiserem ir lá dar uma olhadinha, se gostarem do canal dela, se inscrever, tá? É ótima, viu? Imagina se você fosse, então. É uma delícia suas receitas, é a sua humildade, é incrível. Adoro cozinhar. Então, amiga, eu também gosto de cozinhar. Nossa, é a minha paixão cozinhar. Você nem imagina como que eu gosto. Gosto mesmo, viu? Às vezes, meu filho e minha nora, né? Eles me convidam pra ir no... Minha nora falou assim, ah, vamos convidar a sua mãe, né? De dar as mães pra ir no shopping, né? Comer alguma coisa lá no shopping. Aí ele falou assim, nem adianta você chamar minha mãe, porque a minha mãe não vai. Eu falei, nossa, mas ela não sai de casa, sua mãe? Minha nora falou, né? No cinema, essas coisas. Gente, eu não saio de casa, gente. Eu gosto de ficar em casa testando receita. Adoro testar receita. Pra depois passar pra vocês. Maria Rita, estou fazendo a carne com cebola. Meu filho, meu filho, estou fazendo a carne com cebola. Meus filhos adoram. Ficou muito gostoso. Que bom que você fez, amiga. Tá vendo? Uma amiga já fez a carne que eu postei hoje. Foi hoje, né? Foi. Muito bom aquela carne. É uma delícia, desmancha, né? Adoro carne molinha. Gessina da Rocha. Você, quando faz as suas receitas, você entra em detalhes? Isso é muito importante. Parabéns por esse dom de Deus. Obrigada, amiga. Não, porque, assim, gente, eu vou explicar pra vocês. Eu, eu sempre assistia receitas em televisão. Não assisto receita do YouTube, mas é em televisão que eu assistia. E assisto. Então, assim, eu vejo uma receita, eu quero que a pessoa explique, sabe? Às vezes dá até bronca. Que fala, ah, mas o que que não falou isso? Não falou aquilo a pessoa, né? A quem tá ensinando, né? Então, eu me boto no lugar de vocês. É como se eu tivesse aí. Eu queria que alguém ensinasse do jeito que eu passo pra vocês. Então, por isso que, às vezes, eu repito muito. Às vezes, tem gente que reclama. Fala, nossa, você repete demais. Mas, gente, é... Eu, sabe, eu... É o meu jeito. É assim, não tem jeito. De frente com Marcinha. Gente, só ver a Beth cozinhar dá vontade de cozinhar também. Então, Marcinha, você sabe que a minha patroa, a minha patroa, ela nunca gostou de cozinhar, gente. Ela... Eu tenho três patroas, né? Porque eu trabalho em três casas, né? Semana inteira, em três casas. Dois dias numa casa, dois dias na outra, e um de quarta-feira numa casa só. E tem... E ela fazia mais de 30 anos que ela era casada. Ela nunca gostou de cozinhar. Aí, ela fala, Ah, Beth, vendo você cozinhar, aprendeu. Então, agora, ela disse que aprendeu a cozinhar comigo. O amor pelas panelas pegou comigo, gente. Aprendeu comigo. Porque agora ela gosta de cozinhar. Mas ela não gostava. Obrigada, viu? 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 Gercina da Rocha. Marcinha. Gente, só ver, né? Bete, cozinhar. Dá vontade de cozinhar. Jardiele Bispo. Boa noite. Boa noite. Jardiele, tudo bem? De frente com Marcinha. Você transmite isso, Bete. Então, minha patroa, agora ela gosta de cozinhar. Então, quando eu chego na segunda-feira lá, ela... Pior que ela faz um monte de coisa, né, gente? Ela faz muita coisa. Às vezes tem coisa que não tem necessidade de fazer. Ela faz. Aí vai, o que eu vou fazer? Eu vou reformar as coisas que ela fez lá pra poder comer de novo. Pra não jogar fora. Mas é assim, gente. Sabe? A gente fazendo as coisas com amor, com carinho, né? A gente tem que fazer, né? E eu gosto de fazer. Eu adoro fazer essas coisas. Por isso que eu não saio de casa. Eu gosto de ficar testando receita. Eu testo a receita. Vocês não acreditam, mas eu pego receita assim do frasco do óleo. Eu vou testar. Do pacotinho de açúcar. Vou testar pra ver se dá certo. É, eu vou fazendo assim, gente. A Marcinha. Eu como sou ruim... Não, eu como sou ruim de boca. Não gosto de cozinhar, mas... Cozinho bem. Ah, você cozinha bem, né, então, Marcinha? Tá vendo? Você gosta... Você não gosta de cozinhar. Você é bem magrês. Precisa comer bastante, hein? Jardiele, bispo. Fiz os nuggets. Que delícia. Amei sua receita. Então, menina. Seja aqueles nuggets, né? Nuggets, que fala, né? Fica muito bom, né? Ficou uma delícia aquilo lá, viu? Pode assar também. Se você não quiser fritar também, dá certo pra assar também. Ficou bom mesmo, né? Eu vou comprar mais frango também pra fazer. Também gostei, sabe? Eu vou fazer, eu vou congelar. Aí tem uma amiga que perguntou como é que eu congelo meus pãos. Ela não tá aqui. Mas o meu pão, gente, eu congelo... Porque quando eu faço muito bolinha de pão, né? Perceberam, né? Que eu faço com as bolinhas, né? É porque eu congelo. Mas, assim, eu congelo ele assado. Depois eu tiro, ou eu deixo em temperatura ambiente, ele descongela sozinho. Ou eu coloco ele no microondas um minutinho e ele descongela. Eu já fiz e congelei alguns. Ficou ótimo. Ah, você congelou os nuggets, né? Ficou bom mesmo aquilo lá, né? Bom que não vai muita coisa, né? E fica gostoso, né? Porque aí você põe o temperinho que você quiser. Não fez live hoje, Marcinha? Esses dias eu perdi só live, Marcinha. Você fez live mais cedo, né? Eu tava trabalhando. Mas eu adoro fazer suas lives quando eu tenho tempo. É que eu tava trabalhando mesmo. Gente, eu tenho um livro aqui em casa de 1960, pra vocês terem uma ideia. O livro é mais velho que eu. Eu tô com 52 anos, né? Nasci em 66. O livro tem 60 anos. É de 1960 o livro. Só que aqueles livros de receita, assim, que é um pires disso, um prato, um daquilo. Aí a gente tem que ficar mudando, né? Pra xícara, né? Testando, né? Porque fala um prato, mas não fala se é prato fundo, se é prato raso, se é prato sobremesa. Então você tem que ficar testando. Jardiel. Eu não tinha fubá. Passei a massa na farinha de milho flocada no liquidificador. Ai, tá vendo? Uma ideia que você teve aí, amiga. Tá vendo? Já bateu a massa do milho. A farinha de milho no liquidificador, né? Tem hambúrguer também aí no canal, viu? Se você quiser fazer também, você pode congelar também. É bom a gente ter essas coisinhas congeladas, né? Precisou ali, rapidinho, você tira um ou dois ali, dependendo da quantidade de gente que tem pra comer, né? Facinho de fazer. Pode congelar. Tá bom, né? Maria Rita, adorei as forminhas da Marcinha. Eu faço muito docinho de festa pra vender. Aí, Maria Rita, que legal! Aí, Marcinha! Você viu, Maria Rita? Nossa, então pra você vai ser uma maravilha o canal da Marcinha, hein? Pensou? Você faz docinho pra vender. E ela ensina a fazer as forminhas, você não vai precisar gastar com forminhas. E você viu as forminhas que ela faz? Que mimo que é, né? Que luxo! Nossa, são maravilhosas as forminhas dela. É muito assim, muito delicada, né? Uma coisa linda. Nossa, muito lindo, viu? Bruno Guimarães. E os nuggets ficaram mais saudáveis do que industrializados. Verdade, Bruno. Ficou mesmo, viu? Ficou porque é uma coisa que não tem conservante. Você pode pôr o tempero que você quiser. Né? Então, é uma coisa mais saudável também, né? Aqui em casa, meu marido e meu filho falaram que ficou mais gostoso do que eu fiz do que o que eu compro. Do que eu comprado. Ficou bom mesmo. Com certeza, vou fazer um zamburco também, ah. Ah, a Jardiele tá falando. Vou fazer um zamburco também. Marcinha tá falando, tem muito modelo de forminha pra ensinar. Nossa, mas aquelas forminhas suas lá, nossa, que lindas. Demais. Gilza, Gilza. Oi, linda. Adoro suas receitas, adoro você. Beijo, beijo pra você. Obrigado, viu, Gilza? Gilza. Bete, eu amo doce com abacaxi. Doce com abacaxi? Então, recheio de abacaxi no canal, que é maravilhoso, viu? Muito bom. Eu fiz... Todo ano eu faço esse mesmo recheio, Marcinha, pro... Meu patrão faz aniversário. Então, todo ano é esse recheio. Ele ama esse recheio. Então, ele gosta demais. Então, é como eu faço o bolo lá, né, pra eles. Então, esse recheio aí é o preferido de todo mundo lá. Renato Silva, olá. Você poderia trazer receita de biscoitos? Olha, tem... Acho que tem várias receitinhas de biscoito aí, viu? Tem... Tem biscoito... Tem aquela... Esqueci o nome do que é negócio de porvir lá, gente. Esqueci. Mas tem... Tem biscoito do integral. Tem... Tem até sem glúten aí, viu, no canal. Dá uma... Renato, dá uma entrada no canal lá e clica em vídeos. E tem também de canela que eu fiz. Não sei se foi de canela que eu... Gente, é muita receita. Por isso que eu fico meio perdida. Tem mais de 600 vídeos de receita. Eu acho que tem do quê? Acho que tem de canela. Não sei se tem de canela. Tem de canela? Gente, espera um pouco. De canela? Acho que tem de laranja também. Parece que eu fiz no meu serviço de laranja. Acho que eu fiz de laranja também. Dá uma entradinha lá e clica em vídeos. Aí você vai ver quantas receitas tem. Porque é tanta receita que eu acabo esquecendo. É muito vídeo de receita, gente. Mais de 600. Estão de cabeça, assim, eu acabo esquecendo. Mas tem biscoitinho, sim. Tem até integral. Tem uma amiga aí que faz integral direto. Eu adoro aqueles biscoitinhos. Tem muita receita de biscoito, sim, Beth. Aí, tá vendo, Renata? A Marcinha tá falando. Tem muita receita de biscoito, sim, no canal. É que é muita receita, gente. De cabeça, assim, eu não lembro bem. Mais de 600. Não dá pra guardar muito. Mas tem beliscão também. Se vocês gostam de beliscão, sabe? É beliscão, né? Que tem goiabada dentro. Tem também no canal, viu? Muito boa. É uma delícia aquilo lá, viu? Pra comprar aquilo lá é tão caro. E é tão fácil de fazer. Nossa. Você falou, Beth. Também é meu predileto. Ah, você também gosta do recheio de abacaxi, né? Eu sou predileto, né? Você sabe, Marcinha, que eu também fiz... Não sei se foi no canal que eu fiz um recheio de pavê com abacaxi. Acho que foi no canal. Acho que foi. Ah, é muita receita. A gente não lembra. Ó, a Flor tá falando. Oi, querida. A receita de pudim Romeu e Julieta, mas com queijo, é mesmo? Era requeijão? Com queijo? Mesmo. Não entendi. A receita de pudim Romeu e Julieta, mas com queijo mesmo. Era requeijão? Eu não entendi o que você tá falando, mas eu tenho uma torta aí de Romeu e Julieta. Tem uma torta no canal Romeu e Julieta. É a torta que eu tenho aí no canal. Marcinha tá falando, sabe o que eu acho legal? Pode fazer suas receitas que não saem errado. Graças a Deus, né, Marcinha? Que não saem errado, né? Graças a Deus. É, minha filha, ainda bem, né? Todo mundo que fala, graças a Deus. Não tem reclamação, não. Todo mundo que faz as receitas, volta falando que deu certo, gostou, né? Isso que é o legal, gente. Isso não tem dinheiro que pague isso, sabe? Isso que, nossa. Domingos tá falando. Lorena Bezerra. Amo o seu canal. Obrigado, Lorena. Lorena. Desculpe, não... Flor, desculpa. Não com requeijão. Não, acho que eu não fiz com requeijão. Acho que foi com aquele queijinho que eu faço de caixinha. Sabe aquele de caixinha? Tá balançando aqui. Aquele de caixinha que eu faço? Acho que foi com aquele lá que eu fiz. A torta. A Marcinha tá falando, Bete, um dia eu comi um doce tipo pudim, mas leva três queijos e a calda é de goiabada. Conhece? Leva três queijos e a calda é de goiabada? Não, será que não é Romer Julieta? Não conheço, não. Ah, Renato Silva. Achei a receita do biscoito. É aquele que tem aveia. Ah, sim, esse que tem aveia. Esse aí eu faço direto no meu serviço. Faço direto lá, porque lá sempre tem reunião lá, no meu serviço lá, e minha patroa pede, eu faço. E dura, viu? Dura mais ou menos uns 15 a 20 dias. Se você fizer e deixar num pote tampado, bem tampadinho, viu? Dura bastante. Também não sei se você viu, tem aquela barrinha de cereais também, que eu fiz também, viu? Muito bom aquela barrinha de cereais. Lorena, todas as receitas também fiz. Ah, que legal, você já fez? A Marcinha tá falando com o Renato. Olha, a Marcinha tem canal, gente, quem quiser ir lá conhecer o canal dela. O canal dela, ela é cabeleireira, esteticista. É esteticista que fala, né, Marcinha? E faz forminha, gente, forminha. Cada uma mais linda do que a outra, pra pôr docinho. Ah, você quer fazer? Ah, desse aí eu nunca fiz, não. Porque eu não... Eu faço com a mão mesmo, eu nunca fiz. Eu sei o que você tá falando, tem, né, pra fazer os biscoitos, né, faz tudo, os formatinhos, né? Eu nunca fiz. Eu não posso te falar, garantir pra você, porque com essa pistola que você tá falando, eu nunca fiz, não. Eu sei qual que é, mas eu nunca fiz. Até os churros que tem no canal, eu fiz com a mão. Tem resíduos de churros aí também. Só que eu não tinha maquininha, eu fiz na mão. A Lorena tá perguntando se você ia fazer o pão da rainha. Nunca vi falar, amiga, o pão da rainha. Que pão que é esse? Como é que é o pão? Me fala aí como é que é, pão da rainha. É formato de coroa? É rainha, né? Como é que é? Eu nunca vi. Maria Rita, adorei a receita do cereal. Fiz agora, nem compro mais. Ah, você gostou da barrinha de cereal, você não compra mais? Muito boa aquela barrinha de cereal, viu? Boa mesmo. Eu faço direto. Aí eu faço direto aquela barrinha de cereal lá. Boa mesmo, né? Porque é tão caro que não é pra comprar, né? Lorena Soli, Teófilo... Teófilo Otoni... Onde é isso? É aqui mesmo, viu? Deixa eu ver esse nome, eu não lembro onde, gente. Teófilo. Mineirinha Lorena. Ah, aí Minas. Nossa, eu já vi esse nome de Teófilo, Teófilo, mas, gente, eu nunca guardei. Meu pai também era mineiro, Marcinho. Nossa, gente, quase uma hora já, hein? Mineiro cozinha muito bem. Meu pai, ele gostava de cozinhar. Meu pai, ele fazia uma batata, um feijão com batata, sabe? Ficava muito bom. Bruno, sou de Poços de Calda, sul de Minas. Ah, olha a outra mineira aí, Marcinha. Poços de Calda. Lá em Minas. Seu pai também, Marcinha? Ah, Lorena tá dando risada, né, Lorena? Você cozinha bem, Lorena? Aí, ó, a mineira cozinha bem. Nossa, aqueles pontos de queijo que eu vi. Nossa, que delícia, hein? Aqueles queijos que tem em Minas, hein? Muito bom, né? Lorena, você tem WhatsApp? Manda um e-mail pra mim, Lorena. O meu e-mail, gente, tá... Quem quiser falar comigo, meu e-mail tá embaixo dos vídeos. Dos meus vídeos tem o e-mail. Embaixo dessa live aqui, eu vou deixar meu e-mail, tá, Lorena? Aí você manda o e-mail pra mim. Mineirinha, gente boa. Nossa, é ótimo, gente boa demais. A Marcinha Capixaba. Bruno, o avô dele trabalhou muito tempo como cozinheiro. Então, você sabe cozinhar, né? Você sabe cozinhar muito bem, né? Tem um avô, né, assim, trabalhou como cozinheiro. Gilza? Gilza. Oi, linda, manda beijo pra Goiânia. Beijo pra Goiânia. Beijo pra você, Gilza. Gilza, Gilza. E um beijo pra você. Pra todo mundo aí de Goiânia que estiver assistindo. Bruno, sei se sim. Ah, tá vendo? Sabe sim, né? Eu aprendi, gente, cozinhar vendo televisão. Foi assim que eu aprendi. Vendo televisão. Vocês lembram o programa da Ofélia, que passava antigamente na Bandeirante? Ela já faleceu, mas eu assistia muito a Ofélia. Oi, Raquel. Daniel, Antônio e Daniel, de Curitiba. Tudo bem? Oi, Daniel. Oi, Danielzinho. Tudo bem, Daniel? Daniel, gente, é o bebêzinho dela. Vocês acreditam que ele fica batendo palma quando ele me vê? Ela falou. Olha que coisinha linda, né? Já começou. Eu falei pra minha patroa, eu tenho um amiguinho agora novinho, não tem nem um ano. Lindo, né, gente? Ah, muito bonitinho, né? Beijo pra você, Daniel. Raquel, Antônio e Daniel, de Curitiba. Olha só, que legal. Mas cozinhar é um dom, Bete. É, acho que é, viu? A minha patroa fala que é um dom mesmo, porque nunca estudei nada, nunca fiz nada. E curiosidade também, eu sou muito curiosa. Sou curiosa, assim. Pra testar as coisas, ver se dá certo, se não dá certo, eu testo. Não tenho medo de errar, não. Se eu errar, eu jogo fora, faço de novo. Eu sou assim. O que eu não posso fazer, é passar a receita pra vocês, pra vocês fazerem errado. Isso não, mas eu posso errar. Se não deu certo, eu jogo fora, faço de novo. Mas, graças a Deus, até hoje só recebi gente que fez e gostou das receitas. Beijo pra você, viu, Lorena? Lorena Bezerra. Maria Rita, sou mineira também. Fiquei fã da Marcinha, que tem queijo, pão de queijo, tem queijo, pão de queijo aí, né? Aí, Marcinha, ganhou uma fã, tá vendo que legal? Muito bom, né, gente? Isso é ótimo, né? Tem queijo, pão de queijo. Nossa, pão de queijo é uma maravilha, né, gente? Nossa. De vez em quando aparece um, não sei se é daí, né? Mas a gente fala que é daí. Parece gente vendendo queijo, vendendo saquinho de pão de queijo, fala que é de Minas. Fala que é de Minas. Diz que eles vão aí buscar e vender aqui. Raquel, fico de olho em você falando o nome dele. Ele ficou de olho em você. Ficou de olho em você falando o nome dele. Ô, Daniel, beijo pra você, viu, Daniel? Deve ser muito lindo, seu menino, hein? Pessoal, Marcinha, um aninho, hein? Vai fazer um aninho dia 23, né? Dia 23, ele faz um aninho, Marcinha, Danielzinho. Né, Daniel? Muita saúde pra ele, viu, Raquel? Que Deus abençoe ele. Muitos anos de vida, viu? Muita saúde, viu, pra ele. Nossa, que Deus abençoe mesmo, viu? De coração. De coração mesmo, viu? O Marcinha tá falando, obrigado, pá. Maria Rita, Lorena Bezerra de Melo, Lorena Bezerra de Melo, Trigueira. Amo criança, quero ser avó. Ah, você gosta de criança? Marcinha, eu também gosto de criança. Eu também gosto. Mas eu não sou avó, não, minha filha. Meu filho não quer saber de me dar um neto, nem uma neta, não. Ele não quer saber de ser de filho, não. Mas eu gosto de criança também. Nossa, gosto mesmo. Né, Daniel? Bruno, tem uma receita de bolo de fubá cozido. Fica muito bom. Receita da minha avó. Manda pra mim, por e-mail, Bruno. Manda pra mim, por e-mail, a receita. Eu vou fazer no canal. Manda pra mim a receita de bolo cozido da sua avó. E manda o nome dela também, pra mim falar o nome dela. Aí eu vou falar, foi você que deu a receita. Aí eu falo que a sua avó fazia. Tá bom? Manda pra mim pelo e-mail. Raquel, muito obrigado, Bete. Está nós, os três aqui na cama, te assistindo. Tá frio aí? É Curitiba? Porque Curitiba e Paraná é frio, né? Eu sou paranaense também, viu, Raquel? Eu moro aqui no estado de São Paulo, mas eu sou paranaense. Eu acho que deve estar frio aí, né? Porque aqui está um pouquinho frio. Então, Bruno, você pode mandar a receita para o meu e-mail, tá? Manda o nome dela, eu vou falar o nome dela. Seu nome foi você que deu a receita, tá? É, a Raquel está falando, está um friozinho aqui sim, Bete. E esses números, Raquel? Se for seu telefone, manda no e-mail, passa pelo e-mail para mim, porque eu não sei se eu vou conseguir guardar o número aqui. Bruno, ela ainda faz. Ah, ela ainda faz. Então, manda, fala para ela passar para mim a receita. Não sei se eu vou fazer como ela faz, né? Com certeza deve ser maravilhoso no bolo que ela faz, né? Mas eu vou tentar. De frente com o Marcinha, em Curitiba, a terra do morro. Ah, a Marcinha está falando. Ô, Raquel, você gosta de forminha? A Marcinha tem um canal que ela ensina a fazer forminha. Dá uma entradinha lá, dá uma olhadinha. o canal dela. Você vai ver que mimo de forminha que ela faz. Coisa mais linda, gente. Aqui está a friosidade do Paraná. Eu sou de Florestópolis. Florestópolis, perto de Porecatu, Londrina, para aqueles lados ali. Mas eu já estou aqui, eu vim de lá, já faz tempo que eu vim de lá, viu? Porque eu estou morando aqui. mas eu nasci lá. Eu vim de lá, acho que com 10, 9 anos. A Lorena está perguntando quando que eu comecei o canal. Lorena, o meu canal eu comecei em abril, dia 26 de abril de 2015. Então, ele fez 3 anos. Aí, no meu canal, tem um bolo, um bolo, um bolo em formato de 3, que eu fiz, porque é 3 anos de canal. Então, eu fiz um bolo em comemoração de 3 anos de canal em formato de número 3. Então, faz 3 anos que eu tenho um canal. Devagarzinho, está crescendo, devagarzinho, e vai indo, né? Graças a Deus. A Raquel está falando, então, eu nasci na região de Londrina, nasci em Nova Fátima. Ah, uma pé de Londrina também? A Lorena está perguntando, de onde você tirou a ideia de ter um canal? Olha, eu tirei a ideia, na verdade, a ideia não foi minha. É assim, eu vou te falar. Eu tenho até um vídeo no canal, como eu comecei no YouTube, mas eu vou te falar. Eu, eu postava receita no Face. Eu nem conhecia o YouTube, gente, eu nem sabia o que era o YouTube, porque eu sempre vi receita em televisão. Não conhecia o YouTube, não é de jeito nenhum. Nem tinha computador, nem tinha notebook, não tinha nada. Aí, um dia, eu estava na loja do Extra, né, aqui da minha cidade, de repente, teve aquela promoção, assim, de, sabe aquela promoção relâmpago? Aí, eu fui comprando notebook, nem sabia mexer, nem sabia o que era isso. Comprei, aí, aprendi um pouquinho, mexer, aí, a minha nora fez o Facebook para mim. Aí, eu comecei a postar as receitas que eu fazia no Facebook, porque eu sempre cozinhei, gente, não é só porque eu tenho o canal que eu estou fazendo agora, não, sempre fazia. Aí, eu comecei a postar no Facebook. Saudade, oi, Edilene, Faria, tudo bem, amiga? Então, aí, comecei a postar no Facebook, então, todo mundo começava a curtir as receitas, perguntar se podia trocar uma coisa, sabe, gostava da receita, né? Aí, eu chegava no meu serviço, falava, e eu ficava assim, encantada, né? Porque, nossa, eu ficava encantada de ver que as pessoas gostavam dessa receitinha fácil, né? Porque você vê cada coisa maravilhosa por aí, né? De receita, né? De repente, você vê que a pessoa gosta da receita sua, assim, simplesinha. Nossa, gente, aquilo me encantou, sabe? Aí, eu falava lá, eu sempre falava no meu serviço, nossa, aquela receita que eu fiz aqui, eu fui lá também, a pessoa gostou, tal. Aí, eu comecei a postar a receita de pão, de coxinha, aí as pessoas falavam, mas como é que faz coxinha? Como é que faz pão? Eu falei, bom, gente, como é que eu vou ensinar a fazer coxinha, fazer pão? Mas a pessoa queria fazer coxinha, como é que modelava coxinha? Como é que modelava o pão? Eu falei, aí fica meio difícil, né? Falando, né? Aí, um dia eu peguei, falei, sabe, uma coisa, eu vou, eu comecei a fuçar no notebook, não é só, só que a inteligente, aqui não sabe, eu também amo coxinha, Lorena, tem um monte de coxinha ali, tem até de abóbora, tem coxinha de arroz, sem glúten aí também. Aí, eu peguei e falei, bom, e agora? Aí, eu abri o notebook, falei, bom, tem uma câmera aqui, comecei a olhar, olhar na câmera, se alguma coisa, eu vou fazer um vídeo, né? Aí, fiz um vídeo enrolando, enrolando pão, fiz um vídeo enrolando coxinha, só que a inteligente aqui não sabia ativar a voz do notebook, você acha? Saiu sem voz, então, os meus primeiros vídeos aqui no YouTube é sem voz. Aí, eu postei no Facebook, aí começou um monte de visualização, aquilo lá, um monte de visualização, né? Falei, nossa, né, os pessoal gostou, né? Aí, eu cheguei no meu serviço e falei, nossa, eu postei um vídeo lá, tal, assim, né? Nossa, um monte de visualização, todo mundo vendo, fomentando, né? Aí, minha patroa falou assim, a filha dela falou pra mim assim, olha, Beth, por que que você não posta receita no YouTube? Mais pessoas, só que ela também não entendia nada do YouTube, nem eu, mais pessoas vão te assistir, vão gostar das receitas, porque suas receitas são práticas e fáceis de fazer. Ela falou, né? Aí, eu falei pra ela, será, né? Falei, mas como é que faz isso, né? Ela falou assim, ah, Beth, isso eu já não sei fazer. Ela falou pra mim. Eu falei, bom, sei lá, né? Fiquei pensando o dia inteiro. Aí, eu cheguei em casa e falei pro meu filho, falei, ah, fala pra mim fazer isso, isso assim, né? Ela falou assim, um canal, e meu filho falou assim, mãe, mas você já tem um canal? Todo mundo que tem e-mail, tem Gmail, tem um canal, você só não tem nada postado no seu canal, mas você tem um canal. Ele mostrou pra mim. A Raquel tá falando, eu conheci o seu canal, vendo a receita, vendo a receita de arroz, eu fiz e deu certo, ficou uma delícia. Ah, é? Tá vendo só aí, ó. Receita aqui de arroz. Então, aí eu falei, bom, e agora, né? Ele me mostrou e saiu, né? Tudo bem. E no dia seguinte, eu cheguei do serviço, falei, bom, vamos ver como é que faz esse negócio aqui, né? Entrei no meu canal, né? Fui lá ver. Aí, eu peguei e falei, bom, e fui lá ver, né? Fui fuçando no canal e acabei fazendo a nhoque de arroz, né? É uma delícia nhoque de arroz, né? Menina, eu faço sempre em casa, adoro. Tá vendo, gente? Tem nhoque de arroz também. Aí, falei, bom, e agora, né? Aí, fui lá, dei uma lida mais ou menos, mandei o vídeo sem voz, pra gente, sem voz pro YouTube. Mandei o primeiro vídeo, foi normal, sabe? Foi, assim, uma beleza. Aí, quando foi o segundo, o segundo vídeo, aí veio uma, apareceu uma tarja, assim, sabe, assim, me convidando pra fazer parceria de YouTube. Gente, aquilo gelou a minha barriga. Falei, meu Deus, e agora? O que que é isso? O que que eu fiz de errado aqui? Nunca mexi, né? O que que eu fiz de errado aqui? E agora? E ninguém perde em mim, né? Eu sozinha. Falei, bom, agora seja o que Deus quiser. Peguei, fui lá, deixei a página aberta, e abri uma página do Google, digitei lá no Santo Google, Santo Google, porque tem de tudo no Google, né? É o Santo Google. Digitei lá, como fazer parceria, o significado de parceria com o YouTube. Aí, vim uns vídeos lá, ensinando o que era, o que que era, o que significava você fazer parceria, porque eu não sabia. Falei, aceitei. Aí, depois de outro negócio, de novo, toda a faixa, passando assim, monetizar vídeo. Falei, agora, que eu vejo de novo, né? Falei, meu Deus, o que que eu fiz de errado? Minha barriga gelou, gente, sabe quando você faz alguma coisa, você acha que fez alguma coisa de errado? Eu sinto aquele gelo na barriga. Foi assim. Aí, eu peguei e falei, bom, abri de novo a página, fui lá. Significado de monetização de vídeo. Aí, vi os vídeos ensinando lá, como é que fazia. O que que significava isso? Aí, aí que eu aprendi, que esse comercial que passa nos vídeos de todo mundo, a pessoa ganha, é pouquinho, ganha centavos por centavo, mas de centavo em centavo, você já viu, né? A gente sentava e centavo. Falei, bom, aceitei também. Falei, bom, seja o que Deus quiser. E mandei pro YouTube os vídeos sem voz, e tô aqui até hoje, minha amiga. Foi assim, viu, Lorena? Foi assim que eu comecei no YouTube, minha filha. Foi no susto. Só que é assim, eu não aprendi a editar vídeo, os vídeos não é editado, porque eu não sei editar vídeo. Não sei, gente, editar vídeo. Quando eu vou tentar editar vídeo, eu até assisto pessoas que ensinam, mas eu, quando eu vou tentar, o que que acontece? Ou eu corto algumas palavras que eu falei, ou eu corto alguma coisa. Gente, eu não consigo editar vídeo. Eu não sei editar vídeo. Eu não sei como que o meu canal tá subindo, tá crescendo, né? Eu não sei, eu não sei editar vídeo. E é assim que eu tô aqui até hoje, graças a Deus. É que nem eu falei assim, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Então, eu tô aqui graças a Deus, mas já fez três anos. E foi assim que eu comecei no YouTube, foi no susto. E às vezes, às vezes, por exemplo, o vídeo de pão que vocês veem, que eu repito muito, mas sabe o que acontece? Vou falar pra vocês como é que eu faço. Maria Rita, Matheus está pedindo pra você fazer costelinha de porco com caldo de rapadura. Fica uma delícia. Caldo de rapadura, amiga? Eu nunca fiz. Eu já fiz costelinha de porco. Tem costelinha de porco aí, viu, Matheus? Mas não é que tem com rapadura, não. Não sei, não lembro o que foi que eu fiz, mas eu fiz uma costelinha de porco, gente, que ficou uma delícia. Deem entrar no canal lá e clica em vídeo. Então, gente, eu tô aqui até hoje. E quando eu faço, então, quando eu faço receio de pão, o que que acontece? Eu procurava com o celular. Aí eu amasso o pão até aquela parte que eu amasso tudo e espero crescer, eu pauso o celular. Aí quando eu volto, depois de meia hora, quarenta minutos, gravar de novo, gente, eu já esqueci o que eu falei da primeira parte. Entendeu? É por isso que às vezes eu repito muita coisa, por causa disso. Porque não é que nem quem tem câmera que grava um vídeo inteiro, sabe? Não, eu sou assim, eu vou gravando por etapa, eu vou pausando. aí depois eu paro de gravar, depois vim gravar de novo. Então, assim, às vezes sai três, quatro vídeos e eu emendo, só sei emendar, jogar no Movie Maker, emendar. Mas não sei editar e não aprendi, não consigo aprender. Então, Matheus, com o cláter de rapadura eu nunca fiz na vida. Não vai gostar muito de rapadura, gente, faz tanto tempo eu vejo rapadura. Raquel, Beto, seu canal é bom, tem variedade de receita e muitas coisas vegetariana ou vegana aqui em casa amando essas receitas. Então, menina, você sabe, Raquel, que eu penso muito em vocês. Eu posso ser variada por causa disso, gente, porque tem gente que não come uma coisa, tem gente que não come outra coisa. Então, eu tento, assim, agradar todo mundo, assim, o que eu posso, o máximo que eu posso. hoje mesmo, hoje mesmo eu gravei, sabe aquele bolo de mandioca? Maravilhoso, gente, mandioca cozida, ficou uma delícia aquele bolo. Hoje mesmo eu gravei aquele bolo, gente, eu gravei com açúcar fit, com meu marido, e gravei com trigo integral, porque ele não come nada branco, né, ele come trigo integral. Então, eu gravei, mas ficou tão gostoso, eu ia até trazer um pedaço aqui pra vocês verem, mas vai sair no canal. Não sei se vai sair amanhã, depois. Sabe o que eu fiz, Raquel? Não sei se você gosta, Raquel. Hoje eu gravei um vídeo de chuchu com textura de soja. Menina, mas ficou bom, viu aquilo? Ficou uma delícia? E quem, e meu filho olhou, achou que era carne moída, menina. Ele achou que era carne moída, e não é carne moída, mas ficou muito bom aquilo lá. Textura de soja com chuchu. Ah, mas ficou uma delícia, eu adoro. Lorena Bezerra, você tem filhos? Tem, tem dois filhos. Tem um filho com trinta e um, e o outro com vinte, vinte e vinte e quatro. É trinta e vinte e quatro mesmo, gente. Tem dois filhos. Um é casado, o outro é solteiro. Então, viu, Raquel, eu acho que você vai gostar do chuchu e a textura de soja, que ficou uma delícia, gente. Ficou bom demais aquilo, e parece que é carne moída. No meu serviço, eu faço com carne moída. Sim, amamos chuchu e com proteína de soja é uma delícia. Então, eu fiz com proteína de soja. Uma outra coisa também que eu fiz esses dias, eu vou fazer de novo. Eu fiz em casa, eu falo em casa, gente, porque aqui é a minha cozinha que eu gravo, viu? Mas a minha outra cozinha fica ali na frente. Eu pensei no Daniel, o Daniel vai gostar dessa receita também, viu? Viu, Raquel? Você faz pra ele. Sabe o que eu fiz na panela de pressão? Eu peguei os legumes, legumes, e os temperos, né? Legumes, temperos, coloquei na panela de pressão, coloquei água, coloquei no macarrão, mexi, tampei, cinco minutos, tava pronta a sopa. Delícia que ficou, viu? Ficou muito boa. Cinco minutinhos. Raquel, a Lorena, você faz receita light? Light, o que que é? Sem açúcar? É sem açúcar, né? O diet é sem açúcar, nem sei, gente, eu sei que eu usei açúcar fit hoje. Raquel, esses temperos, Bete, fiz coxinha, esses tempos, fiz coxinha, a sua receita, e fiz o recheio de proteína de sódio, ficou uma delícia. Nossa, imagina, deve ter ficado bom mesmo. Eu já fiz coxinha e rechei com abobrinha refogada, fica muito gostoso também, porque eu amo abobrinha. É só eu que comi, né? Porque em casa é só no carne, né? É só eu que comi abobrinha. Com recheio de abobrinha, coxinha, recheio de abobrinha, ficou bom. Ah, também, que eu faço também com recheio de abobrinha, eu faço o, como é que é? Pastel também com recheio de abobrinha. Nossa, muito bom. Sabe aquela abobrinha refogadinha que tem no canal aí? É com aquela abobrinha lá, fica muito bom. Raquel, vou fazer, então, os legumes pro Daniel, vou esperar o vídeo. Fica, nossa, que uma delícia, viu? Eu fiz com macarrão, cinco minutinhos, menina, você pode pôr aquele, eu fiz com macarrão parafuso, mas você pode pôr aquele macarrão picadinho, ave maria, ou pai nosso, sabe aqueles picadinhos? Fica muito bom. A Lorena, também ama abobrinha. Gente, eu gosto demais de abobrinha. Nossa, mas eu gosto muito da abobrinha, abóbora. Eu gosto muito. Então, a textura de soja, eu faço com abóbora, também fica bom. Já fiz com frango, lá no seu serviço, já fiz com carne moída, lá. Porque não é só quem, a soja não é só para quem não come carne, né, gente? Soja é bom, né? Eu gosto. E abobrinha também, eu gosto muito de abobrinha. Então, o Daniel vai gostar, o Daniel da sopinha, viu? Ficou muito bom, viu? Quando eu fiz, lembrei de você. Raquel, abobrinha é tudo de bom. Hoje fiz uma torta e coloquei vários legumes, inclusive abobrinha. Então, fica bom mesmo, né? Fica muito bom mesmo, eu adoro também. Então, eu gosto também no pastel. Só que eu gosto daquele pastel, assim, sabe quando você faz uma massinha de bolinho? Não essa massa de pastel que eu tenho no canal, a que eu tenho no canal é aquela massa que vai vinagre, que fica igual aquele pastel de feira, né? Mas eu gosto daquele pastel mais maçudinho. Então, eu faço como se fosse um bolinho com royal e abro, aí eu coloco, sabe? Então, não fica aquela massa de pastel igual de feira. Eu gosto desse pastel com abobrinha. Fica mais maçudinho a massa. Agora, aquele que tem com vinagre aí, aquele lá ficou pastel de feira. É, então, torta também, eu faço torta de legumes também, Raquel, eu coloco abobrinha, tomate, chuchu, ralo, chuchu, tudo um monte de coisa e põe no meio. Eu gosto muito também. Então, é uma proteína só de graúda? Será que é igual a minha? Não sei se eu gosto de graúda. A minha acho que é graúda também, ela fica assim, mais ou menos, ela fica um pouco, até maior do que ela. O tamanho da carne moída é um pouquinho maior também, ela fica a minha. Graúda, faço com batata e cenoura, fica igual a carne. Então, acho que é essa mesmo que eu fiz, fica igual a carne. Meu filho, ele achou que era carne. Então, eu fiz uma com chuchu. Lorena, você gosta de comprar ou de vender? Você gosta de comprar ou vender? O quê? De comprar o quê? Não entendi, comprar ou vender o quê? Marcinha, eu fiz a torta, você fez a torta, Marcinha, ficou gostosa? Bruno, também fiz o pastel de feira, minha mãe achou muito gostoso. Você fez o pastel? Aquele que eu coloco vinagre? Ah, Marcinha, você fez o de legumes? Fica bom, né? A verdura, Lorena, eu compro. Ah, a Raquel tá falando que a proteína de soja é graúda, o pedaço é igual carne de panela. Nossa, dessa eu nunca conheço, não. Nunca vi desse tamanhozão aí, não. A que eu falo é aquela pequenininha que você hidrata ela e depois ela cresce. a Marcinha fez a torta de legumes, né, Marcinha? Então, Raquel, essa proteína de soja eu não conheço, não. O tamanho de carne de panela eu nunca vi, não. Deve ser nova, né? Essa que eu comprei é aquela que que incha ela, aquela incha, que rende bastante, né? A Raquel tá falando procura uma casa de produtos naturais, a graúda, tem a clara e a escura, dá pra fazer esse Drogonoff. Ah, essa eu não conheço, vou ver se eu acho. Lorena Bezerra, você já pensou em parar com o canal? Não, nunca pensei em nenhum. nunca pensei, não, Lorena, do parar com o canal, não. Eu pararia com o canal se ninguém estivesse gostando das receitas, aí sim, né, mas estão gostando, né? E você, já pensou em abrir um canal, Lorena? você tem canal? Ainda bem, porque é o seu canal. Obrigado, Lorena. Mas não pode vencer, não. Essa também tem que hidratar também, depois lavar, depois lavar, tira aquele gosto forte, ah, é. Então, Lorena, eu nunca pensei em parar com o canal, não, amiga. Só se um dia ninguém gostar mais do canal das receitas, aí pode sair o paro, mas enquanto estiver gostando de receita, então nós vamos postando, né? Então, você gosta do canal também? Obrigado, viu? Você gosta do canal. Ah, você é nova. Mas se um dia você quiser abrir um canal, você só se digita no Google lá, como abrir um canal no YouTube, lá ensina tudo. A menina aprende tudo lá. Eu não sabia nada disso, depois que eu, qualquer coisa que você quiser, aprende no Google, ensina. Nossa, tem vídeo para tudo. Né, Marcinha? Tem vídeo para tudo no YouTube, né? A Raquel está falando, nem pare com o canal, receita nunca cansa, ou enjoa, né? Não cansa, né? Tem tanta receita, né? Nossa, apostar, nossa, tem um monte. A Lorena tem 15 anos, ela é nova. Então, Lorena, mas foi assim que eu comecei, viu? Mas, se um dia você quiser abrir um canal, é só você digitar no Google, como abrir um canal no YouTube. Mas você tem que fazer alguma coisa que você goste. É, Raquel, a receita tem de monte mesmo, né, amiga? Nós não enjoam, né? Eu não enjoo, eu gosto. Eu fico testando receita aqui, né? Às vezes, eu pego um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, gente, eu vejo que uma receita não interessa, eu vou lá e já recorto. Tem tanta receita aqui, não tenho ideia. Aí, depois, eu não vou fazer uma receita, em vez de pegar a receita que eu guardei, não, eu fico inventando. Bete, começou só tem três anos, tem muito tempo ainda pela frente, se Deus quiser, amiga, se Deus quiser. Enquanto vocês me aturarem aqui, eu tô aqui. Lorena, ainda bem. Bom, gente, eu vou me encerrar, porque hoje já tem uma hora e vinte e oito, né? Né, Marcinha? Né, Raquel? Né, Lorena? Bom, gente, eu quero que vocês tenham uma boa noite, fiquem todos com Deus, tá bom? Ai, eu fico mexendo aqui na... Tô balançando a câmera ali. Então, Raquel, eu vou deixar, então, o e-mail aqui embaixo, aí você passa pra mim, tá? Bom, gente, então, ficam todos com Deus, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Não esquece de mandar receita da sua avó, o nome dela, tá bom? Bete, vou fazer o Daniel dormir, fica com Deus. Boa noite. Boa noite pra você, Raquel, viu? Boa noite, viu, Daniel? Ó, tchau, Daniel. Amém. Tchau pra vocês, todos com Deus, tá bom? Boa noite, hein? Tchau, Marcinha, Lorena. Tchau. 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 Tchau.